Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? E hoje a gente vai fazer uma análise aqui do Xeon 2670 V3 vs o Ryzen 3 e 600, tá? Já no começo desse vídeo eu quero que vocês aí que acompanham mais o mercado de Xeon Eu não acompanho, nunca olhei nenhum vídeo de Xeon de nenhum outro canal no Brasil inteiro Eu quero que vocês me indiquem qual que é o melhor Xeon pra jogos atualmente, tá? Eu quero saber qual é o melhor Xeon, a melhor placa-mãe e a melhor memória pra fazer esse kit Vamos comprar aqui pra fazer testes em todas as RTX 4000, todas as RTX 5000 quando forem lançadas lá em janeiro do ano que vem, tá? Vamos colocar azinho, vamos colocar os Core 3, Core 5, Core 7, DDR4, DDR5, Ryzen 3000, Ryzen 5000, Ryzen 7000, Ryzen 9000 Porque eu trabalho com dados, né? Eu trabalho com informação, não trabalho com babaquices, não trabalho com ideologia Não trabalho vendendo sonhos aqui para vocês, tá? Lembrando que o nosso novo site já está saindo aí, cara, logo vai ter um beta Onde vocês aí de casa vão poder olhar várias coisas interessantes como os nossos bancos de dados, tá? Por exemplo, aqui, os nossos bancos... Esse aqui é o nosso banco de dados antigo, tá? Vai ser feito um banco de dados muito mais aprofundado com muito mais informação pra vocês muito em breve, tá? Até algumas pessoas questionaram, né? Por que que eu tô fazendo... Aqui, cara, eu peguei os Ryzen 1000 e 2000, eu não vou fazer mais com os Ryzen 1000 e 2000, tá? Eu vou começar sempre fazendo com o Ryzen 13600X, não o 13600, mais o 13600X Eu vou colocar alguns Xeon, o melhor Xeon que vocês falarem pra eu colocar Com Unlock Turbo Boost ou Jabba 4, vou colocar ele aqui nos nossos testes Vamos testar Ryzen 5000, vamos testar 7000, vamos testar 5000 Vai ter muitos processadores Eu devo ter 12 pra 15 processadores testando em 16 jogos, em 3 resoluções, em 30 placas de vídeo Vai ser aí alguns meses de trabalho Pelo menos o próximo meio ano da minha vida de trabalho vai ser fazendo esses testes E essa planilha aqui, essa aqui não, né? A nova versão vai ser liberada aí para os membros do canal Os membros founders vão ter acesso a essa planilha Muito obrigado aos quase 100 membros founders que nós temos hoje Vocês ajudam demais, dando uma moral aqui para o meu trabalho E antes da gente ver a análise do Xeon vs Ryzen 13600 com RX 6 e 700 XT Um anúncio aí da GVG Mall Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara A maneira mais inteligente e fácil e barata Para vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo Basta você clicar em comprar Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA Que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site para vocês Copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho Escreve SLUI Já vai abrir essa tela de ativação do Windows Cola a tua chave ali, clica em ativar Tá tudo pronto, galera Eu fiz um vídeo específico sobre isso Demorou cerca de 3 minutos para eu fazer todo esse procedimento Desde criar a conta, escolher o produto que eu queria Fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo Já trabalho com eles há bastante tempo Então pode levar fé que eu recomendo Um grande abraço e obrigado a GVG Mall por patrocinar este vídeo Bom, vamos começar aqui já olhando as capturas de tela que eu fiz, tá? Vamos olhar aqui as capturas de tela, a gente vai trocar uma ideia Eu vou deixando aqui tudo, tá? Eu acho que vocês devem... Deixa eu subir talvez um pouquinho Deixa eu... Não, peraí Eu acho que eu vou tirar a música do Diablo, né? É, eu vou tirar a música do Diablo E aí a gente vai conseguir escutar melhor a minha música do benchmark aí, tá? Talvez baixar um pouquinho ainda, tá? No final a gente vai conversar um pouco sobre a 1% low, .1% low, média de frames e tudo mais, tá? Mas eu já vou comentando pra vocês o que eu tô sentindo nesse momento, tá? Infelizmente, né? Quando eu fui montar aqui meu laboratório novo há uns meses atrás Eu não consegui achar o Ryzen 13 600 com preço bacana, galera Eu particularmente acho que você que tenha qualquer zion que seja Você deve sair Esquece os Ryzen 3000 Vai direto pra um Ryzen 5000 Ou até mesmo pra um Intel um pouco mais atual, entendeu? Pula os Ryzen 3000 porque eles hoje não tem mais sentido Parece que financeiramente eles parece que faziam sentido até pouco tempo atrás Porque a placa-mãe é praticamente o mesmo preço do uma dizinho O processador agora passou a ser 300 reais Daí ele já estoura os 50 dólares Aí ele já passa a ter mais cento e pouco de imposto, né? De reajuste democrático e da democracia pujante do Brasil Parece que ele já não faz mais sentido algum o Ryzen 3600 Mas eu vou fazer teste do Ryzen 3600X aqui nas nossas metodologias Porque eu vejo que é interessante ter esses testes Porque um cara que tem um Ryzen 3000 Será que sai pro 5000 ou pro 7000? Pra onde ele vai? E eu vou ajudar vocês a tirarem todas essas dúvidas com dados, tá? Não com ideologias, tá? Aqui eu nem me liguei, né? Tem frame rate, frame time, André Meu Deus! Você está manipulando os dados porque você quer vender Lembrando, galera, que aqui no nosso canal A gente não recebe processadores da Intel A gente não recebe processadores da AMD A gente não ganha nada A gente tem que comprar o nosso hardware, tá? Então, eu não tenho loja Eu não tenho link comissionado com porra nenhuma O nosso trabalho é que é feito de uma maneira 100% independente E eu vou atrás do que o meu público pede Para eu fazer, adicionar processador A, B ou C, tá? Então eu não tenho nenhum tipo de interesse aqui Em agradar fabricante ou agradar alguém Pra conseguir manter alguma verba de marketing Que tinham algo aqui no meu canal, tá? O meu canal é 100% independente Chegando aqui no final já do Forza Aí no final do Forza A gente tem aqui 30 e poucos frames de diferença E o último benchmark aqui Vai ser do Red Dead Redemption 2, tá? Lembrando que Aqui é só a captura de tela Eu tenho ali os dados lançados em 10 jogos, tá? Aqui eu acho que eu botei acho que 5 Foi 5 ou 6, né? Eu acho que é alguma coisa desse tipo, tá? Então tá aí, né? O Red Dead Redemption O Red Dead Redemption é um jogo muito bom Porque ele usa muita placa de vídeo E ele não usa tanto processador, tá? Então o Zio aqui teve realmente um desempenho muito bom, cara Realmente um desempenho muito bom na 1% low Na ponto 1% low Então é muito fácil até de manipular esses dados, né? Porque se eu pegar jogos onde é mais GPU bound No caso usa mais GPU do que CPU É muito fácil a gente transformar um processador mais fraco Em um processor mediano Em um processor muito melhor do que na verdade é, né? Mas tá aí os resultados Eu gosto de pegar metodologias Eu gosto de pegar jogos que usam bastante processador Bastante placa de vídeo Pra no final a gente ter aí um mix bem interessante, né? A metodologia atual hoje é de 16 jogos em 3 resoluções Que eu faço os testes aqui pra vocês, tá? Então olha só, já vamos chegar aqui Porque eu cortei até um pedacinho desse benchmark Porque não adianta a gente ficar olhando mais informações aqui Porque vai se manter esse padrão aqui no Red Dead Redemption Até o final, né? Cerca ali de 15... 15, 14 frames de diferença Aqui na parte final do benchmark, tá? É, estamos chegando aqui Falta 10 segundos Vai chegar na parte final já do benchmark Eu até achei que já tinha cortado um pedaço a mais Mas tá aí, cara 4 minutinhos aí de benchmarks pra vocês E nós vamos partir agora Para a nossa tabela, né? Para a nossa planilha ali E vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho Porque tem coisas bem interessantes Que eu quero mostrar pra vocês Vale lembrar que a placa que foi testada Que foi uma 6750 Que é essa placa aqui, tá? A RX 6750 XT DMSI Eu falei já pra vocês que Ao meu ver Ela é o limite pros íons, tá? Ela é o limite pros íons Porque se a gente for pegar aqui No nosso banco de dados anterior Deixa eu até talvez tirar um pouco desses dados Aqui da tela Deixa eu tirar 0.1% low Pra ficar um pouco mais fácil de entender aqui Notem que o desempenho desse zinho Que eu tenho aqui O 2670 V3 Ele ficou ali Todas as placas de vídeo aqui Que passaram de uma 30 a 60 TI Ficaram praticamente o mesmo desempenho Mostrando que tem um gargalo E tem um gargalo bem grande, né? Eu vi que algumas pessoas de vocês Ficaram bravas em eu mostrar esses dados Eu não consigo entender tipo de coisa Que as pessoas falam assim Mas André, se eu colocar um outro zinho Melhor que esse Eu ganho 10, 15, 20 frames na média Show de bola? Então eu pego o meu dado como base Aumenta 20 frames E faz o custo por frame Pra ver qual que fica mais interessante pra vocês Ao meu ver é muito fácil Vocês utilizarem os meus dados Pra ter benefício próprio aí, né cara? Mas o zinho a gente vê Que ele tem aqui Obviamente um problema Que se a gente colocar Em Quad HD Ele ainda fica lá nos cento e poucos frames Nas placas mais tops de linha, tá? Mas olha só Vamos Acho que vamos Esse problema aqui Ali acontece com outros processadores também, tá galera? Se a gente pegar um 5600X O 5600X também gargala Nas melhores placas de vídeo em Full HD Gargala na verdade bastante Mas vamos ver aqui Vamos voltar aqui pra nossa análise super rápida Da RX 6750XT Será que ela vale a pena? Porque eu já tinha comentado pra vocês Eu falei Cara, na minha concepção Ela é o limite, tá? Eu não colocaria placas acima de uma 6750XT Num zinho Em nenhum caso possível, tá? E aqui está os resultados Se a gente pegar aqui o zinho Que não é a versão A Lock Turbo Boost Eu sei Cara, o foda é que muitos Muitos orangotangos, né? Vêm aqui no meu canal Falando assim Não, isso inviabiliza o teste O teste não vale de nada Claro que vale, cara É uma base de comparação Você pode pegar essa base de comparação E se no outro ganha 20 frames Coloca 20 frames aí, cara Coloca aqui Ele ia ficar mais próximo Aqui do 13600 Do 13600 Ainda ia perder Na verdade são esses dois Que eu acabei testando Aqui nos nossos testes E a média de frames Deu 23 frames na média, né? Notem que aqui nesse caso Pelo que a gente estava olhando Esses 23 frames de média Fez com que o custo por frame Ficasse até um pouco melhor Do 13600, tá? Mas particularmente Eu não vejo que seja Uma boa métrica Não seja uma boa compra Sair de umzinho Para um Ryzen 3600 Eu vejo que vocês aí de casa Precisam respeitar o dinheiro de vocês Eu não iria no Ryzen 3600 Eu pensaria em pegar Um Ryzen 5600 Ou algo assim Para o futuro Daria para vocês botar Placas de vídeo melhores Daria para você botar Um monitor quad HD no futuro Daria para fazer muita coisa Com o Ryzen 5600X Feliz são aqueles Que compraram esse processador Há 4 anos atrás E continuou jogando jogos Muito bem com ele Mas eu quero mostrar para vocês O que ao meu ver É o grande calcanhar de Aquiles Aqui do Xeon Que é a 0.1% low Galera Deixa eu pegar aqui A 0.1% low Para mostrar aqui para vocês Eu vou adicionar ela Vamos botar ela para baixo E a 0.1% low Aqui passou a ser A cor vermelha Isso para mim É a coisa que mais Machuca o Xeon Isso aqui Tu vai ter problemas Em poucos jogos Eu vou ser bem franco Com vocês Não são todos os jogos Que vão ficar uma bosta Completa E tudo mais Você vai ter problemas Aqui em quais jogos Especificamente Que eu posso citar Porque eu testei O Counter Strike O Counter Strike Quando você O Counter Strike consegue Muitos frames Tu não vai conseguir Só 100 frames Você vai bater Mais de 100 frames No Counter Strike O grande problema É que tu vai ter Aquelas quedas bruscas Muito mais frequentes Do que se tu tivesse Com um outro processador Lembrando Que eu não estou fazendo Propaganda Para você comprar O Ryzen 3 e 600 Mas eu acho Que são dois processadores Que o custo O kit como um todo Hoje eles estão Até meio parecidos Em relação a preço Mas esse processador aqui Cara realmente Ele não vale mais a pena Só que Sei lá Querem ver um Xeon Querem ver um outro processador Contra outro processador 5600 contra 5800 Não sei Comenta aí cara Que eu vou usar O meu banco de dados Para tentar explicar Cada vez mais coisas Para vocês Ensinar vocês A pensarem Em qual configuração Comprar né Então a gente tem aqui O Xeon né cara Em vermelho A gente tem aqui A 0.1% low né E aqui que eu vejo Que é o grande Calcanhar de Aquiles né De 36 frames Para 65 Em jogos que tem Muito frame Com certeza Vocês não vão ter Um desempenho Saudável Não vão ter Um desempenho Tão legal Com o Xeon tá Mesmo se a gente Ganhasse 20 frames Na 0.1% low Eu até nem sei Existe isso Vocês que olham Mais conteúdos De Xeon Existe algum Xeon Que se a gente fizer Um unlock turbo boost Ele aumenta 20 frames Na 0.1% low Essa é a diferença Praticamente De DDR4 Para DDR5 Nos computadores Nos computadores atuais Nem isso Até menos Ganho de desempenho Mas olha só Ao meu ver O grande Calcanhar de Aquiles É esse E aqui notem Que o Xeon Na 6750 É onde ele começa A ter um custo Por frame Não tão bom Eu sei Custo por frame E custo benefício São duas coisas Que para orangotangos Com sanguíneos É algo extremamente Difícil de entender Deixa eu pegar aqui Uma Deixa eu pegar aqui Por exemplo O Xeon Aqui Ele teve o desempenho Igual aqui A partir A partir daqui Ele começou já A 3060 Ti 3060 4060 E tudo mais Ele começou a ter Exatamente o mesmo Desempenho Ele começou a segurar O desempenho Das placas para baixo Até uma 3060 Aqui O custo por frame Ele está um real A menos por frame Mas Olha só Esquecendo A 0.1% low A gente vai para 1% low Que seria Uma maneira Interessante de calcular Até a mínima E a gente sai De 61 frames Para 96 frames Novamente Esse aqui Vai ter casos No Counter Strike No Fortnite Em jogos que tem Uma quantidade de frames Muito alta Por exemplo Forza Que é um jogo Relativamente simples Vocês viram ali Rodou a mais de 100 frames Na qualidade alta O que Cara É um jogo AAA Muito bonito Rodou no Xeon Realmente muito bom Talvez você tenha Algum tipo de problema Nessa Nessa 1% low De 61 Para 96 Aqui Qual que é o melhor Processador aqui Para uma 6750XT A gente teria que fazer Um custo por frame Talvez Não sei se vocês querem isso A gente pode fazer um custo por frame Da 0.1% low Da 1% low Mas teria que pegar Aqui um 5600X Eu acho que seria Uma configuração Onde a 0.1% low E a 1% low Estão aqui Bem acima De 60 frames Vocês não vão sentir Engasgos Vocês não vão sentir Problemas Ou ainda A gente pode pegar Aqui Vamos fazer até uma simulação Aqui Meio idiota Mas vamos colocar Isso aqui Em Quad HD Né cara Em Quad HD Ainda assim Você perde Aqui Fica 43 CMs A 0.1% low Em relação a 62 Ou 59 Dos outros Processadores Que a gente está testando Que a gente já testou Aqui E os dois Processadores Que tiveram Exatamente o mesmo Desempenho Na 6750 Mostrando que A 6750 Tem uma limitação Aqui De frames Né E tudo mal Já 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 fica muito Próxima Que do Ryzen 3000 Para o 5000 Praticamente não teve Tanto upgrade De uma geração Para a outra Mas galera Não sei Cara Eu quero que vocês Me deixem aqui Embaixo nos comentários Quais são os processadores Que vocês querem Que eu teste Que eu mostro aqui Para vocês Que eu faço as edições De capturas Lado a lado Ryzen 5 e 600 Contra o 5 e 800 X3D Eu acho que é Uma das Maiores dúvidas Que tem hoje Ou o 5 e 800 X3D Ou partir Para os Ryzen 7000 Eu acho que são dúvidas Extremamente pertinentes Ou sei lá Comentem aqui embaixo E não esqueçam De deixar O comentário De qual Xeon Eu devo comprar Faço questão De comprar No link Comissionado De algum Dos influenciadores Menores Tem que ser gente Que está começando Ou gente Que tem Que vai Sei lá Isso que eu falo Para vocês Quando vocês Foram comprar Alguma coisa De Xeon Ou foram comprar Alguma coisa Do AliExpress Eu acabei de comprar 300 e poucos reais Em cabos No AliExpress De um link Até de um membro Aqui do canal Falei Caramba Clio um link Comissionado Para mim Que eu compro No teu link Eu poderia ter comprado No meu link Comissionado Que não sei De vocês tiraram Que eu tenho Um link Comissionado Eu não tenho Link comissionado No AliExpress Mas eu vou ter Links comissionados Muito em breve No nosso site novo O nosso site novo Vai ter link Comissionado Da Pichal Da Terabyte Da Kabum Do Mercado Livre Da Amazon Vai ter rastreamento De preço E vai ter Essas planilhas Aqui Vai ter esses dados Todos aí Para vocês poderem Comparar E saber exatamente O que você está comprando Saber exatamente Quais são os melhores Custos por frame Eu estou vendo aqui Se a gente vai dar Algum tipo de premiação Para melhor build Da semana Build do mês Melhor custo por frame Melhor custo benefício Não sei Mas eu estou vendo aqui Várias coisas muito bacanas Para colocar No nosso site novo Vai ter bastante Coisa legal Já fiz preview dele Mostrando algumas coisas aqui Muito em breve Vou fazer um outro preview Mostrando as coisas Que já mudaram Coisas que estão acontecendo Lá Cara Comenta aí Esse vídeo Eu sei que vai ter Muitas pessoas Que não vão olhar ele Não vão entender E vão só vir aqui Me xingar Não tem problema Agradeço já De antemão O engajamento Porque eu estava tendo 3 mil views por dia Passei até 10 15 mil views por dia E eu vou milcar Essa brincadeira toda Enquanto eu puder Eu vou seguir os caminhos Do servo das trevas O Nando Moura Que é sempre Jogar mais gasolina Em cima dessa tipo De treta E tal E vamos embora Vamos embora Porque eu tenho Mais coisa para fazer Acabei de cair Para gold no Apex E eu preciso pegar Diamante Até hoje A noite Grande abraço A todos vocês Eu vou dar nessa Valeu e tchau tchau